É isso aí gente, vamos a mais um Fala Terráqueos e hoje falando de novelas antigas, continuamos com as novelas da TV Tupi, agora em 1954. Vamos lá. Começou com o Encruzilhada de Mário Fanucci, depois veio As Professoras de J. Silvestre, O Homem Sem Passado de Pérex Leal e Sangue na Terra de Pérex Leal também. E essa história cantava o drama de ódio e vingança de Joviano, que era interpretado pelo Lima Duarte, que vê a sua casa sendo invadida por bandidos, ele acaba se juntando aos frangaceiros para vingar-se. E aí nós temos ainda no elenco a Flora Geni, que era Esther, David Neto, que era coronel Ofrázio, Dionísio Azevedo Antônio Rufino, Henrique Canales Lamparina, Éran Chaves Martiniano, Luiz Gustavo Pitago e outros assim por diante. E essa novela foi a primeira feita com ambientação no Nordeste, exatamente. E ganhou três dias de exibição, quartas, quintas e sextas, isso mesmo, às oito e meia da noite. Então a novela já começava a ganhar mais dias por causa da sua audiência. Então imagina o cenário dessa novela, o que eles não fizeram, uma produção ao vivo, retratando o Nordeste brasileiro. A primeira, hein? Veja só, e ao vivo. Bom, depois veio Fim da Linha, pelo Jota Silvestre, e essa é muito engraçada, não tem a sinopse, mas o título é O Destino Desce de Elevador, do Pélix Leal. E aí tinha a Vida Alves, o Dionísio Azevedo, a Vilma Bente Veiga, Luiz Gustavo, Maria Cecília e Lima Duarte. Eu fico imaginando como deveria ser essa novela. Não tem a sinopse aqui. A única coisa que fala é que eles formavam um par dos românticos. Então deveria ser quando o elevador descia e cada um se encontrava e formava um par romântico. Eu imagino que acho que foi isso, não sei. O nome é muito engraçado. O Destino Desce de Elevador. É isso aí, gente. É muito engraçado. Vamos lá. E os nomes dessas novelas, a gente reclama dos nomes das novelas atuais. O Anjo do Jagunço foi do Pélix Leal também, que contava ali a história de um menino que foge de casa e encontra o Jagunço Boa Morte, interpretado por Lima Duarte. Depois veio De Mãos Dadas, escrita por Turo de Lemos, que contava a história de duas gêmeas, da Maria Clara e Maria da Graça, que tramavam ali, faziam de tudo para que o pai viúvo casasse-se com a professora da vila. E nesse elenco nós tínhamos a Sônia e Maria Dorsey, que eram as duas gêmeas, o Heitor de Andrade, o viúvo, Maria Vidal, a Genie Prado, que era a professora. Depois veio Aventuras de Don Quixote, a literatura de São Livre de Cervantes, com produção de Cavaleiro Lima, que não diz quem adaptou. O Turu e o Ruiz fazia o Don Quixote e o Shansu Panza, o Jaime Barcelos. Então, é aquela história que nós já conhecemos. Depois veio O Grande Sonho, escrita por Fernando Balerone, e Ciúme, escrita por Fernando Balerone também, que era ator e também virou autor. É isso aí, gente. Bom, a gente tem que imaginar que naquela época as novelas eram ao vivo, então eles gravavam, gravavam não, eles encenavam ao vivo, mas eles ensaiavam dias antes, cada capítulo da novela, para ir ao ar no momento. Era como se fosse um teatro ao vivo. Então, quando acontecia algo errado, não tinha como voltar, precisavam improvisar, e dizem que muitas coisas loucas aconteciam naquela época, e a coisa tinha que continuar em um mapa da frente. É isso aí, gente, tá? Falando de novelas antigas, terminamos o ano de 54, é isso aí. E a gente volta no próximo Fala Terracos, falando de muito mais assuntos, ok? É isso aí, gente. Fiquem com o Fala Terracos, se inscrevam no canal, deixem seu like, seu comentário, e não se esqueçam os piranderos às quartas e às sextas. É isso aí, até o próximo Fala Terracos!